Obrigada. Oi, gente, tudo bom? Mais um painel aqui da Red Hook, Red Week Ideas 2015, que não é mais um week, já virou 15 dias. Está valendo, né? Queria agradecer aqui o Davi Coço por voltar pela segunda vez aqui, conversar com a gente aqui na Red Hook, compartilhar um pouquinho da experiência, conhecimento das informações que ele tem lá e que com certeza vão ser muito importantes para a gente aqui nos nossos planejamentos aí 2021, se é que dá para a gente fazer planejamento, né? O Davi vai contar para a gente agora e o que a gente pode considerar aí para esse ano que está chegando. Davi, muito obrigada e se você puder só se apresentar um pouquinho, porque eu não vou ler a tua bio, sabe? Então, acho que é mais interessante você contar e aí, manda ver nessa apresentação aí. O importante que você já falou, Davi Coço, e é isso. Sou o Davi Coço, sou Head of Agency do Google, estou há 11 anos lá e bom, passei por algumas funções, hoje trabalho junto com as agências, tudo relacionamento do Google com algumas agências de publicidade e, na verdade, hoje venho falar um pouquinho de Google também, alguns dados legais, algumas coisas interessantes que, eu acho que são mais específicas do Google, mas hoje eu resolvi ir um pouquinho além e resolvi falar de um tema um pouquinho mais amplo, e resolvi tratar do ano novo como um todo. E aí tem uma razão específica do porquê eu resolvi ser um pouquinho mais abrangente, eu resolvi tratar de um cenário um pouco maior, que é este coach aqui. Então, tudo começa com a seguinte frase, a ideia é motivar as pessoas, trazer coisas positivas, exemplos que façam a gente acreditar que é possível. Queremos inspirar as pessoas no final desse ano, para que comecem melhor o ano seguinte. E esse coach aqui, desculpa pela liberdade, Serinha, é basicamente a resposta que a Serinha me deu quando ela me fez o convite para fazer essa apresentação. Eu falei, lógico, do que se trata? E ela me dá essa resposta aqui. Eu estava esperando muito, assim, ah, porque é publicidade, porque é planejamento, porque é mídia, porque é tecnologia, qualquer coisa, e ela veio com essa resposta. E primeiro, assim, estou compartilhando isso para que todo mundo saiba o carinho com que esse negócio todo está sendo feito. E o segundo ponto, porque eu achei isso aqui tão legal, assim, de uma nobreza tão grande, que eu comecei a pensar muito sobre o ano novo em si, e sobre o que isso representa para a gente, sobre o que isso representaria para a gente esse ano. E aí, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho também dessas minhas reflexões. E aí, dentro disso, a gente vai acabar entrando um pouquinho em comportamento de consumidor, a gente vai entrar em oportunidade de negócio, mas eu acho que isso tudo com uma perspectiva um pouco mais humana dentro do que a gente passou no ano. E a primeira coisa que eu comecei a pensar quando eu estava, que, na verdade, me começou a incomodar um pouco quando a gente pensava sobre o ano novo, é por que o ano novo? Por que a gente acha que 31 de dezembro vai ser um dia mágico, e aí, nessa noite, no dia 1º de janeiro, tudo muda, e essa coisa é completamente diferente, né? Acho que, fora pela ressaca, no dia 1º de janeiro, a gente vai acordar do mesmo jeito que a gente acordou em 31 de dezembro anterior. É tudo muito próximo, é tudo muito parecido. Então, por que a gente dá esse poder mágico? Por que a gente acha que esse momento específico, esse 31 de dezembro para 1º de janeiro, é alguma coisa que vai transformar a gente de um cidadão execrável numa pessoa exemplar? E mais do que isso, a segunda coisa que começou a me incomodar um pouquinho, talvez ninguém aqui ainda tenha se incomodado com isso, mas eu sempre falei do Ano Novo, eu estou falando do conceito de Ano Novo, falando do 31 de dezembro para o 1º de janeiro. Mas se tiver qualquer pessoa assistindo isso, de família ou de ascendência, ou que tenha vindo da China, ou que seja judeu, ou que seja muçulmano, já está falando, peraí, o Ano Novo não necessariamente está nesse 31 de dezembro, nesse 1º de janeiro. Então, a coisa que me chamou a atenção aqui foi, poxa, então não só a gente dá um poder mágico para uma virada de dia, como isso é quase que, não existe uma explicação lógica, científica, não tem um alinhamento dos astros perfeito naquele momento específico. A gente simplesmente elegeu um dia, um dia, assim, de forma, não diria 100% arbitrária, porque deve ter alguma razão, mas com certeza a gente elegeu um dia com algum tipo de argumento que a gente poderia eleger talvez os outros 364 no ano. Se a gente for entender o Ano Novo, nessa mesma perspectiva de não uma data fixa, mas alguma coisa que essa celebração desse dia, desse fim de ciclo, início de outro ciclo, a gente começa a ver que a data que a gente usa hoje é relativamente nova, então se a gente vai pegar os primórdios de como esse negócio começa 4 mil anos atrás, Mesopotâmia e tudo mais, a gente vê que ele estava se passando lá para o final de março, não faz sentido, o Ministério Norte começa a acabar, o inverno começa a primavera, então a própria natureza ela está saindo de um estágio lá de hibernação, estágio mais atraído e está começando a florescer. Então para a gente, em uma sociedade em que a agricultura fosse importante, até faz sentido pensar no ano novo meio que nesse período e a gente começa a ter ali uma série de povos ali por perto, persas, assírios, egípcios, fenícios e tal, então um pouco depois começam a ter uma celebração mais ou menos parecida, mas aí já em setembro, não sei porquê, os gregos em dezembro, quem começa com esse negócio aí de primeiro de janeiro são os romanos e os romanos antes de Cristo ainda, imagina os romanos ainda politeístas, então romanos ainda com celebrações para vários deuses diferentes e tal, então basicamente eles tinham celebração para quase qualquer celebração, façam para ela com quase qualquer celebração que a gente tem agora, então o ano novo talvez fosse mais uma daquelas. Eu colocaria talvez que essa coisa do primeiro de janeiro começou ali com os romanos, mas ela vai virar, tipo, combinamos o jogo e é daqui para frente quando a gente adota o calendário gregoriano, o que já acontece ali em 1560 e pouco, numa perspectiva histórica é tipo antionglo, então é muito recente, a gente não tem, não existe ali uma explicação, além disso, as datas mudam, as coisas vão mudando e a gente ainda assim dá esse poder mágico, dá essa importância toda para essa data específica. E para tentar entender um pouquinho mais disso, comecei a ver o que falavam os especialistas, o que falavam as pessoas que de fato estão estudando isso daí. E aí eu trago para vocês uma outra frase, essa não da Celinha, mas essa frase aqui é do Cristiano Nabuco, ele é psicólogo da USP, ele é autor do Psicologia do Cotidiano e ele falou essa frase aqui para a matéria do Globo. Então ele diz, o Réveillon assume o papel mágico de nos dar forças para pôr tudo em prática. É um pensamento até infantil, um pote de ouro no final do arco-íris no final do calendário, mas não recrimino, o que funcionar para você está ótimo. O importante é se planejar para mudar as pequenas coisas um pouco a cada dia. Somos muito ruins para lidar com crises, quanto menos desgaste emocional, mais chance se o plano dá certo. E o Cristiano, eu acho que primeiro ele faz algumas coisas que são interessantes, ele traz o aspecto infantil, o aspecto pouco racional dessa escolha, mas nessa mesma matéria ele vai um pouquinho além. Ele explica um pouco da importância dos ciclos, ele explica um pouquinho da importância desses momentos que a gente tem de fechamento. Então a gente, a nossa cabeça evoluiu de uma forma que ela tem que se acostumar ali a começar e fechar as coisas. e aí muito por isso a gente tem essa importância grande no ano novo. E se a gente for pensar bem, não é só no ano novo, né? A gente tem as segundas-feiras, por exemplo, o Dia Mundial da Dieta, porque é a abertura de um ciclo. Então a gente coloca, a gente projeta muita expectativa nisso, porque é uma organização mental que a gente faz. A gente gosta dessa organização mentalmente, a gente, enquanto ser humano, enquanto espécie, a gente gosta dessa organização, de saber que as coisas terminam e elas vão começar de novo. elas têm essa rotina que é uma rotina de previsibilidade. Talvez uma das coisas que eu mais vou falar aqui hoje é previsibilidade. A gente gosta de padrão, a gente gosta de organização, a gente gosta de rotina, a gente gosta de previsibilidade. Nessa mesma matéria, eles, enfim, tem alguns quotes de algumas pessoas e aí tem um outro quote que eu queria ler aqui para vocês rapidinho, que é um quote do John McCrose e ele é autor do Changeology e ele fala o seguinte, frequentemente me perguntam se não é melhor dispensar as resoluções de ano novo, já que na maioria das vezes elas não funcionam. Para mim, o fato de uma minoria conseguir realizá-las já é um ponto positivo. Então, eu acho que dentro dessa perspectiva é interessante, não tem problema, não tem problema que não é racional, que não é atingível e tudo mais, mas já que a gente está acostumado com esses ciclos e a gente se motiva a fazer uma coisa diferente por esse ciclo, não tem problema se a gente está mudando para melhor, não tem problema se a gente está tentando alcançar alguma coisa mais interessante. E isso, inclusive, me remete para essa mesma live que aconteceu ontem, então, mesmo canal, mesmo horário, mesma live, ontem com a Rita Almeida, inclusive, eu estava assistindo, cara, Rita Almeida e o Thiago Lara, está muito claro que eu recebi um convite errado, eu não devia estar aqui, acho que a Celinha foi bondosa, ele já falou que vem, deixa o menino falar aqui, mas a Rita ontem ela estava falando um pouco da perspectiva do Yuval Harari, autor do Sapiens, do Homem-Deus, sobre a pandemia, sobre o que estava acontecendo, sobre como ele estava olhando para isso, e não necessariamente sobre o Ano Novo, mas a perspectiva dele em relação a isso, e ela coloca uma questão que eu acho muito importante, que é, é um momento em que a gente vai ter que tomar decisões, é um momento em que a gente sai disso com uma opinião forte sobre alguma coisa, então, a gente tem uma pandemia global, a gente vai se unir e vai tentar resolver isso globalmente, ou a gente fecha a fronteira, garantir o meu e problema seu ali fora, então, a gente tem esses dois lados, esses extremos meio opostos, e a gente está num momento de tomar uma decisão, e eu acho que, como eu falei, Ano Novo, talvez seja um momento em que boa parte de nós vai tomar as decisões, boa parte de nós vai fazer resoluções, então, é interessante a gente ter essa perspectiva quando a gente estiver pensando no que a gente quer para esse futuro breve. O Arara, ele não é tão otimista, pelo menos na perspectiva que a Rita colocou ontem, já a Rita é um pouco mais otimista, e ela acredita um pouco nesse crescimento de esperança e cooperação, eu estou muito com ela, eu acho muito que esse é o caminho que a gente devia estar trilhando daqui para frente. E quando a gente fala do Ano Novo nessa perspectiva das resoluções e do ciclo se fechando e de como começar alguma coisa, tem uma outra pessoa que vale bastante a pena a gente ouvir, que é a Amy Cuddy. A Amy Cuddy, ela é uma psicóloga social, ela era professora da Harvard Business School, como está dizendo aqui no título dessa matéria, ela é palestrante, ela é escritora, ela, na verdade, tem um TED Talk muito famoso sobre linguagem corporal, ela é uma das grandes pessoas que fala da Power Pulse, então, ela tem um monte de coisa que é bem interessante, enfim, que ela faz não só no que ela está colocando, no que ela está tratando nessa reportagem, mas tem muita coisa interessante que valeria a pena pesquisar sobre ela. E nessa reportagem especificamente para o Business Insider, ela lista os quatro motivos pelos quais, possivelmente, a gente não consegue, a gente se boicota ou a gente não atende ou a gente não consegue alcançar as nossas resoluções de ano novo. O primeiro deles, ela fala que é porque a gente lida com os absolutos, então, a gente chega lá e fala, ah, então, eu tenho aqui meu objetivo, vou para a academia três vezes por semana e tal, só que aí começa a ter um imprevisto, eu fico doente, eu perco a frequência, quando é muito específico, ou três vezes por semana e eu perco a atração disso, eventualmente, acaba para mim ali, eu falo, putz, já não consegui, meu objetivo não está alcançado. O que ela também pontua, não é para falar também, ah, quero ser feliz, não é para ser tão abrangente, mas quando a gente é muito específico nesse sentido, a gente tende a dar errado porque qualquer falha faz com que as coisas, com que a gente entenda que deu errado. O segundo ponto é que a gente se molda a partir da negatividade, então, não é, a gente realmente fala, ah, eu vou parar de comer snacks, vou parar de comer junk food, e não, eu vou passar a ser saudável. A gente geralmente se pauta nos hábitos que incomodam a gente, nos hábitos que a gente quer mudar e não os benefícios disso. E aí, isso acaba atraindo um pouco mais de negatividade, então, a gente tem um pouco mais de dificuldade para chegar nesses objetivos. O terceiro ponto é que a gente está muito focado no objetivo final e não no processo. Então, se eu quero, por exemplo, uma resolução de ano novo é correr uma maratona, 42 quilômetros, só que eu não corro, nunca corri na vida. Vou botar meu tênis lá para a rua, vou correr 2 quilômetros. Aí amanhã eu vou correr 2 quilômetros e meio. Dá 3 quilômetros. E aí, ao invés de eu estar focado na minha progressão e eu estar melhorando, eu estou sempre me sentindo um baita diminútil porque eu estou muito longe dos 42. Então, quando a gente está muito pautado ali num objetivo muito lá na frente, esse objetivo muito mensurável e a gente tem todo um processo para chegar lá, a gente tende a dar uma desanimada, principalmente nesses estágios iniciais. E o quarto ponto é quando a gente se baseia, quando a gente depende de forças externas. Então, minha resolução de ano novo, eu quero ser promovido no ano que vem. E eu posso ser incrível, eu posso ser o melhor funcionário da empresa. Mas a promoção, ela vai depender do meu chefe, vai depender da percepção do meu chefe, vai depender da situação econômica da empresa, vai depender da macroeconomia do país e saber se a empresa eventualmente vai bem ou não, quais são os planos dela. Então, depende de muitos fatores externos. E aí, por causa desses fatores externos, eventualmente a gente não consegue alcançar, a gente fica um pouco mais distante desses objetivos todos que a gente traça. E aí, quando a gente pensa em objetivos que a gente traça de ano novo, então estão dadas as dicas aqui da Amy, pelo menos para a gente tentar fazer um objetivo um pouco mais factível dela, por exemplo, nessa matéria, é se apaixonar por corrida. O que é bom, parece que ela pensou ali uma forma de não abordar nenhum dos quatro. Então, se apaixonar por corrida, você não está ali falando, ah, eu vou correr tantas vezes. É se apaixonar por algo, então, ele é suficientemente restritivo, mas não é tão etéreo. Ele é positivo, se apaixonar por uma coisa, ter um novo hobby. Ele está focado no processo final, que é me apaixonar, então, um período de apaixonamento. Não sei se a palavra existe de apaixonamento. Inventei a palavra. É um período de apaixonamento, então, ele está focado no processo e ele depende só da gente. Põe um tênis, saia para correr, não depende de mais ninguém. Então, é um bom exemplo de como a gente pode fazer uma resolução de ano novo interessante. E quando a gente fala em resolução de ano novo, ela está muito pautada em uma outra coisa, que são os hábitos que a gente adquire. E aí, para falar de hábitos, eu achei que poderia ser interessante dar uma mencionada aqui no James Clear, já que ele é autor do Hábitos Atômicos, best-seller do New York Times, vendido aí em alguns milhões de cópias. Ele escreve esse artigo falando um pouquinho sobre o poder do hábito. Porque eu acho que muito do que a gente fala na resolução de ano novo tem a ver com transformar alguma coisa em um novo hábito positivo ou deixar de ter um hábito negativo. E ele começa isso falando sobre aquela máxima dos 21 dias para adquirir um hábito. É todo mundo já ouviu falar que isso demora 21 dias para se acostumar a fazer qualquer coisa. E ele começa explicando que isso não é verdade, que isso começou lá na década de 50, 60 com cirurgião plástico, que viu que os pacientes demoravam mais ou menos 21 dias para começar a se acostumar com algumas cirurgias que eles faziam na face e tal. E ele começou a observar mais ou menos a mesma coisa para pessoas amputadas. Então, quando alguém tinha um membro amputado, a pessoa meio que sentia ali um pouquinho do membro ainda por algum tempo, aí depois de uns 21 dias o corpo começava a entender que aquele membro não estava mais lá. E aí, primeiro, as pessoas pegaram ali só o que interessava e falaram 21 dias. E, na verdade, esqueceram que era a partir de 21 dias. Ainda assim, ainda que a gente estivesse falando a partir de 21 dias, é meramente as observações de um médico que eram observações secundárias ao trabalho dele. E aí, o que o James faz aqui nesse artigo é falar de um estudo que foi feito em Londres, em que eles estudaram quase 100 pessoas, de 96 pessoas, se não me engano, por algum período, e falaram vamos entender quanto tempo essas pessoas demoram para adquirir um hábito. E aí, cada pessoa escolheu um hábito diferente. E esse é o primeiro ponto interessante. Tinha gente com hábitos mais simples, tinha gente com hábitos mais completos, cada um escolheu um hábito diferente. E aí, eles chegaram num outro número mágico. E aí, o número não era, dessa vez, 22, era de 21 para 66. Então, o número mágico para adquirir um novo hábito, segundo esse estudo, era 66. O que significa que se a gente faz uma resolução de ano novo e a gente segue ela direitinho, a gente só vai criar isso um hábito depois do carnaval. Ainda assim, a gente tem que levar algumas coisas em consideração e, na minha opinião, a principal delas é, quando a gente fala em 66, a gente está falando de uma média. Mas é uma média que começa, se não me engano, em 18 e vai a 120 e tantos. E aí, qual é o grande ponto disso? Quando a gente fala de hábitos diferentes dentro de uma média tão extensa, a lição que fica para mim, pelo menos, é que não tem média, não tem hábito, não tem um período exato em que a gente fala a partir daqui você criou esse hábito ou não. Porque o range é extensa, então a média ela acaba sendo quase que uma falácia dentro disso. E aí, o que me fez pensar um pouco é por que essa necessidade de falar o 66? Ou por que essa necessidade de falar o 21? Por que em 21 dias a gente muda alguma coisa? 21 e 66 são muito distantes, mas a gente se sente bem só de alguém falar é 21 ou é 66. E eu acho que esse é o mesmo motivo pelo qual a gente comemora o ano novo. A gente gosta de ter as coisas dentro de um, de novo, da previsibilidade. A gente gosta de ter as coisas encaixotadas. São as cinco formas de ser feliz, os 15 passos para ficar rico. Quando isso vem muito organizado para a gente, a gente sente que aquilo lá é importante, a gente se sente cômodo com as coisas que são mais organizadas. Eu acho que muito por causa disso. A sociedade acaba faltando os ícones, as culturas, os símbolos, as crenças, as religiões. A gente pauta tudo nisso na organização, porque esse senso de organização, esses ciclos fechados que a gente faz, fazem com que a gente se sinta bem. Porque a própria natureza é muito organizada. Se a gente pensar na Lei Áurea, se a gente pensa na sequência Fibonacci, a natureza é organizada por si. Quando a gente começa a tentar fazer arte, a gente vê que a gente tenta pegar justamente a organização da natureza. O que é música se não somos organizados? Somos dentro de uma lógica métrica, matemática super organizados. Quando a gente vê a arte do renascimento, por exemplo, eles começam a dotar muito da proporção áurea mesmo. Então aquilo lá é simétrico, aquilo lá é agradável para a gente. A gente gosta de ter aquilo por perto, porque ele traz para a gente esse senso de organização que é inerente à natureza. Daí a gente gosta de se organizar, eu mesmo, controle remoto da televisão, está ali aumentando o volume. Para mim tem que ser número par, ou um múltiplo de 5. Tipo, 11 ou 13 são volumes que não podem estar na minha televisão. A arte renascentista para a gente hoje nessa métrica de organização e simetria são os nossos memes de coisas oddly satisfying, que fazem a gente ver tudo direitinho e aquilo deixa a gente tranquilo. E por que eu acho que isso acontece? Porque organização, biologicamente falando, começa a ter alguma coisa a ver com previsibilidade. Se as coisas estão em uma ordem, em uma sequência, eu consigo antever o que vai acontecer, eu tenho, inclusive, mais chances biológicas de sobreviver. Se eu estou ali na floresta, andando de boa, e eu consigo antever que o leão vai me atacar, maiores as chances de eu conseguir fazer com que o leão não me ataque, maiores as chances de eu perpetuar a espécie. Então, biologicamente falando, até faz sentido que a gente goste de organização, porque a gente gosta da previsibilidade, entre várias outras coisas, a gente gosta da previsibilidade que a organização traz para a gente. E essa previsibilidade é uma coisa que eu pelo menos sinto muito e isso, eu acho que a gente até hoje tem alguns mecanismos de recompensa para quando o nosso cérebro funciona dessa forma. Então, a gente está ali assistindo um vídeo, um filme que seja, aí a gente meio que, ah, eu acho que eu sei o que vai acontecer na próxima cena. E aí acontece, a gente fica feliz, a gente, tipo, o nosso próprio cérebro dá um tapinha nas nossas calças e fala, pô, parabéns, você é evoluído, você consegue antever as coisas. E eu acho que isso é muito legal, porque a gente ainda está pegando ali um resquício de uma coisa que talvez tenha sido evolutivamente importante para a nossa sobrevivência enquanto seres humanos. Quase que num prazer um pouquinho mais sádico é quando a gente fala, eu avisei. Então, às vezes, você nem quer, você está sofrendo junto com o teu amigo, fez alguma coisa errada, você não queria acontecer, você estava falando, eu avisei. E esse eu avisei é quase que um resquíciozinho ali do, ó, eu estou evolutivamente preparado para entender que o leão aqui vai me atacar. tem a letra, o título da música, Hate to Say, Told you So, uma banda pop, um quarteto de mulheres na década de 60 e uma banda de rock, o Hives, na Suécia, década de 2000. Então, o Shangri-La e o Hives fazem em contextos completamente diferentes, duas temáticas completamente diferentes, duas músicas que eu falo basicamente, sinto muito de falar, que eu te avisei. Então, é isso, é quando a gente fala que, é quando a gente sente esse prazer em conseguir antever alguma coisa. porque, possivelmente, biologicamente, evolutivamente, isso faz sentido. E a gente teve um ano em que a gente não conseguiu prever nada, né? A gente viveu o caos. Ninguém chegou no 31 de dezembro do ano passado, resolução de ano novo, falou, ah, minha resolução de ano novo é passar álcool na embalagem de vagem antes de guardar na geladeira. Ninguém sabia o que ia acontecer. E essa imprevisibilidade fez com que a gente se sentisse um pouco pior, um pouco mais angustiado. E eu acho que o ano novo desse ano, ele tem um pouco disso, ele tem um pouco dessa importância adicional. Porque, se a gente for pensar, o ano novo, ele nada mais é do que essa previsibilidade do ciclo. Eu sei que daqui X tempo, eu sei que daqui 365, 364, e assim por diante, o ano acaba e começa o novo ciclo. Então, isso é 100% previsível. Então, eu acho que muito mais do que essas resoluções desse ano, para esse ano especificamente, o ano novo, ele vai ser aquele momento de eu sei o que está acontecendo. Aquele momento em que a gente consegue minimamente prever e a gente consegue baixar um pouco a ansiedade. E o próprio ano novo, quando ele não é assim, quando ele não é previsível, ele traz ansiedade. Então, quem tinha alguma idade vai lembrar do ano novo de 1999 para 2000, em que estava todo mundo muito eufórico, porque, porra, 2000, só que alguém falou, puta, eu não sei se meu computador vai ler 2000 ou vai ler 1900. e aí o tal do bug do milênio. E agora o que vai acontecer? Então, a gente ficou desesperado. Todo mundo entendeu, pô, eu preciso entender, eu preciso comemorar, mas vai que o meu banco vai dar pau, vou perder todo o meu dinheiro. Então, existia uma angústia, mesmo na novidade, porque a novidade em si, o fechamento desse ciclo, ele não tinha essa obviedade toda, ele não tinha essa previsibilidade toda. Então, até no momento previsível, a imprevisibilidade, ela acaba gerando angústia. E eu acho que, nesse ano, o que acaba acontecendo um pouco disso, a gente vai projetar essa organização, a gente vai colocar essa camada de previsibilidade nesse ano que foi caótico, nesse ano que gerou angústia, nesse ano que a gente não sabia o que estava acontecendo, e justamente por isso a gente ficou psicologicamente mal. Eu acho que existe uma ansiedade natural nossa, inerente, por não prever o futuro, e isso acontece, a gente não sabe do dia de amanhã, então, em alguns momentos, a gente vai se sentir desconfortável, mas esse ano, especificamente, foi tudo tão desorganizado, tudo tão caótico, tudo tão imprevisível, que a gente tinha todo dia um lembrete de que a gente não conseguiria prever o futuro. Então, eu acho que isso levou para uma ansiedade generalizada, foi um ano horrível, foi um ano catastrófico, e por isso, essa virada acaba sendo um pouco mais simbólica. E para a gente entender um pouco do que a gente acha que pode acontecer na virada, um pouco de como as pessoas estão se comportando, e eu trouxe alguns dados de algumas pesquisas e de como a gente acha que vai ser, de como vão ser essas perspectivas de ano novo, eu queria primeiro convidar vocês para fazer uma retrospectiva. Como é que foi o nosso ano de 2000, e como a gente foi passando por essas etapas, isso vai dar um bom indício do que a gente está querendo prever, do que a gente acha que vai acontecer no ano que vem. Então, a primeira coisa, e aqui já vale um detalhezinho, todos os meus slides que tiverem esse seluzinho do Think with Google na parte de cima, são slides com dados públicos de artigos desse site, Think with Google. Então, a primeira coisa, eu super recomendo que vocês visitem o site, o site é um hub de informações do Google, tem estudo, tem case, tem ferramenta, quase tudo que tem de legal está centralizado ali. Então, eu recomendo muito que vocês visitem, se alguém tiver precisando de resolução de ano novo, leia o Think with Google, pode ser uma boa resolução de ano novo. E para quem quiser mais detalhes sobre esses artigos, de onde eu tirei essas informações e tudo mais, está tudo lá. Esse aqui é o primeiro dos artigos, inclusive, que foi escrito por dois caras muito legais, o Renato Tornelli e o Zanetti, e eles escreveram esse artigo em abril. Em abril, a gente estava começando o lockdown, a gente estava começando a entender que era uma pandemia e que a gente ia ter que ficar em casa. E em abril, a gente já vê esse primeiro dado de como demanda e oferta sobre o conteúdo específico para ficar em casa já estavam começando a despontar. Então, a gente teve mais de 50% de crescimento nos uploads globais por vídeos no YouTube que continham um termo em casa e aí, obviamente, a gente tem demanda e oferta, as pessoas só estavam criando conteúdo porque existia gente consumindo conteúdo. Então, a gente vê esse crescimento ainda maior, 123% no comportamento de busca por pessoas procurando por coisa em casa. Então, basicamente, o que aconteceu ali foi a gente tinha acabado de ser trancado, a gente estava tentando entender o que fazer, como fazer e como agir. E isso teve alguns refletos, na verdade, refletos que eu consigo colocar aqui em três pilares. Primeiro, a gente tenta achar o equilíbrio entre informação e saúde mental, isso lembrando, isso aqui era o começo do nosso lockdown. E segundo, adaptar ou criar uma rotina para o isolamento. E terceiro, entender os impactos mais amplos na sociedade. E boa parte do que a gente começa a fazer a partir daí, os tipos de conteúdos que a gente começa a consumir, os tipos de indícios que a gente começa a dar estão muito alinhados com esses três pilares. Então, por exemplo, a gente teve 75% no crescimento de buscas por notícias em geral, 60% no watch time dos live streams do canal da Jovem Pan, seis vezes no watch time do canal da Band, comparado com a média. Então, a gente vê que isso tem muito a ver com aquele primeiro ponto, que a gente está no internacional equilíbrio entre informação e saúde mental, onde informação ainda é um pilar importante. E a gente tem o terceiro ponto ali, que é entender o aspecto da sociedade no geral, como você está impactando a sociedade. Então, por isso, a gente foi muito ávido em consumir notícias. A gente foi muito tentar entender o que está acontecendo. E, de novo, dentro da imprevisibilidade, isso parece bastante óbvio. A gente foi procurar a chancela de quem eventualmente a gente achou que podia saber alguma coisa pela gente. Então, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo prever, mas eu vou tentar procurar alguém com quem eu confio, com quem eu acredito, algum veículo, algum jornalista, alguma coisa que me dê algum indício do que está acontecendo. Isso, na teoria, a gente faz para tentar até para aliviar um pouco da ansiedade. E o segundo ponto, que era tentar criar essa nova rotina do isolamento. E aí, basicamente, a gente cozinhou para caramba. 66% das buscas por tom caseiro, 49% por receitas, 40% de buscas por cozinha. Isso começa a mostrar muito como a gente estava tentando se adaptar a essa nova rotina. A gente ia ter que cozinhar em casa, é meu exemplo, eu não comia em casa praticamente, de repente, eu tenho que fazer minha comida. Isso daqui se reflete em várias outras coisas, então, como a gente começa a adaptar o ambiente de trabalho, então, a gente começar a entender a casa como um fator muito mais importante na nossa vida do que é em qualquer outro momento e em qualquer outra condição. Como a gente consegue se adaptar a esse novo momento sem abrir mão de várias coisas que a gente gostava de fazer antes, ou pelo menos tentando ali, nesse momento inicial de tentando entender o que está acontecendo, tentando colocar algum novo hobby, alguma outra coisa que fosse preencher algumas lacunas de coisas que a gente estivesse perdendo fora de casa. E, de fato, dentro de casa, a gente estava dentro de casa, porque isso começa a mudar muito dos hábitos de consumo que a gente tinha na época. Então, esse daqui já é um outro dado, tem uma live nesse mesmo, na verdade, não é no Facebook Google, o Facebook Google vai ter o link para isso, tem uma live em uma outra plataforma do Google chamada Google Academy, uma live de uma hora inteira com o Rodrigo Chamorro falando sobre isso daqui, mas a gente começa a ter uma mudança no comportamento de busca, perdão, no comportamento de consumo. Então, a gente começa a ver muita gente comprando no e-commerce, 31%, 37% e-commerce no site da loja, 31% loja física e aí 28% aplicativo, digital, 21% os aplicativos de entrega, digital, telefone WhatsApp, digital, revendedor o patálogo de compra e eventualmente usando ali algum WhatsApp para fazer essa comunicação. Então, basicamente, a gente, logo de cara, isso daqui em junho, a gente estava tentando já se digitalizar de uma forma que, na verdade, o artigo de junho, esses daqui são dados de abril a maio, mas a gente tentou fazer com que toda a nossa rotina de compra ficasse segura. a gente ainda estava num momento em que a gente já entendeu que a gente ia ficar dentro de casa e a gente estava começando a ficar meio com receio. Não dá para sair, não posso sair, está todo mundo fechado, os lugares com horário reduzido, então a gente meio que começou a mudar um pouco o nosso comportamento. Isso aqui é interessante porque é uma mudança de comportamento que tende a ser perene. A gente vai ver alguns dados ali na frente, mas a gente começa a dar hábitos novos para as pessoas que podem ser hábitos que as pessoas vão absorver e dificilmente vão voltar atrás. Então aqui a gente começa a ver uma digitalização que passa a ser interessante, que é uma coisa boa, que é uma coisa benéfica para a gente, enfim, enquanto população. Na sequência, eu tenho um outro dado, que aí eu já estou indo para um outro artigo, esse artigo aqui de julho, e aí o que eu estou fazendo agora, sigam a cronologia comigo, esse aqui é um artigo que a Fátima, na verdade, mais do que um artigo, tem um artigo e tem também a live, uma hora ali de apresentação, se vocês quiserem ver isso na íntegra, mas a Fátima Falcão e a Antonella Wehler fizeram uma apresentação falando um pouco sobre esses hábitos de compra e o que eu achei mais legal daqui é que a gente não só mudou o hábito para digitalizar ele, como a gente começou a mudar o tipo de consumo que a gente tem. Então, obviamente, as pessoas começaram a reduzir as lojas físicas, as pessoas começaram a dizer que estão se cuidando mais, com higiene e tal, mas os outros dois pontos aqui de baixo são os que mais me chamaram a atenção. Elas buscam comprar de forma consciente e afirmam comprar de lojas pequenas para ajudar o comércio local. Quando a gente está falando isso daqui, fim de maio, começo de junho, a gente começa a ter um fortalecimento de um senso coletivo, de um senso de comunidade. Não é o comecinho ali do lockdown, fim de março e tal, já é quando a gente se adaptou, a gente já entendeu que a gente ia ficar em casa, a gente começa a mudar o hábito de consumo para o digital, a gente está mais precavido, a gente ainda está com medo, mas a gente começa a ter um senso de coletivo interessante, a gente começa a ver que tem gente muito mais impactada do que a gente, então a gente começa a ser muito mais consciente. E esse tipo de consumo, ele não só é mais consciente, como ele vive quase que uma dicotomia bastante interessante aqui, que é o aumento, 36% das pessoas que consumiram alimentos e bebidas mais saudáveis para ajudar na imunidade, estou em casa, não quero pegar esse negócio, vou comer melhor, e tiveram 18% das pessoas que consumiram alimentos e bebidas mais indulgentes para lidar com a ansiedade, comida gorda, álcool e tudo mais. é interessante a gente ver como o ano foi complicado quando a gente vê essa dicotomia, e eu me identifico muito com isso porque eu sou essas duas pessoas, em momentos diferentes eu fiz essas duas coisas, e eu acho que a gente consegue ter um indício forte de como isso foi um ano que abalou a gente numa perspectiva não só física, numa perspectiva social, numa perspectiva psicológica, quando a gente vê os dois aumentos quase que contraditórios acontecendo. E mais do que isso, nesse mesmo artigo aqui, elas contam para a gente, elas contam para a gente que 51% das pessoas aderiram ao e-commerce, 51% das pessoas que aderiram ao e-commerce de alimentos na pandemia diziam que iam continuar com esse hábito, foi um pouquinho do que eu disse lá atrás, esse tipo de hábito adquirido, gente, mais da metade das pessoas que começam a comprar alimento pelo e-commerce, o alimento pelo e-commerce era um ambiente em desenvolvimento, tinham várias áreas, eletrônicas e tal, já era muito comum as pessoas comprarem pela internet, alimentos ainda não. Então, a gente tem um crescimento de base muito grande e metade dessas pessoas falam, vou continuar comprando também. Então, a base que entrou nesse tipo de compra é uma base que a gente teve um aumento, um aumento bastante substancial, um aumento até que brusco em cima disso, teve muita empresa precisando se adaptar para não perder oportunidade. E é bem legal a gente pensar que isso tudo aqui meio que coloca a gente num novo lugar. Então, dentro de todas as catástrofes que aconteceram, a gente vê que a gente passa por processos que dão para a gente um novo hábito, dão para a gente uma nova possibilidade. E uma vez que a pandemia em si é restritiva, o fato dela me apresentar uma possibilidade nova faz com que eu experimente uma coisa nova. E isso eventualmente é interessante, tanto que mais da metade das pessoas falaram é um hábito que eu pretendo manter. E aí, quando a gente dá continuidade, eu entro aqui num outro artigo ainda em julho, mas aqui a Marina Pires e a Thais Bruno, elas colocam um pouco dessa mudança de uma forma até um pouco mais estruturada e um pouco mais profunda. Então, da mesma forma que eu tinha mencionado aqueles três pilares atrás, aqui em julho a gente ia estar com outros três pilares que conseguem definir bem como estava a situação. O primeiro deles é a incerteza. Então, eu acho que a incerteza fala muito sobre o que a gente estava falando no início, né? A falta da previsibilidade. Isso é muito complicado quando a gente vê que a gente não tem mais a possibilidade de fazer as coisas do jeito que a gente fazia antes e ter o mesmo tipo de output. A gente estava acostumado, de novo, é regra, a gente gosta de fazer e saber que vai dar certo. Dessa vez, a gente estava era imprevisível. A gente não sabia para onde isso ia. A volatilidade, tudo mudava, tudo mudava muito rápido. O que hoje era a minha fonte de recursos financeiros, amanhã podia não ser mais. Então, a gente não conseguia mais estar tranquilo, não conseguia mais estar seguro e a falta de mobilidade. Então, a gente, enfim, a gente ficou preso, não tinha o que fazer. E, de novo, tudo com um viés muito negativo via de regra, mas sempre com alguma coisa que, pela força dessa saída na tal da zona de conforto, saída da zona de conforto, o nome diz, é desconfortável, mas isso tira um pouco a gente de lá e faz a gente acabar com outras possibilidades. Então, a falta de mobilidade, por exemplo, abriu as portas para um novo mundo de deliveries e possibilidades, tanto para as pessoas quanto para as empresas. Então, foi um momento de adaptação forçada, mas é uma adaptação que, eventualmente, pode fazer, pode ser interessante para a gente daqui a algum tempo enquanto pessoas, enquanto sociedades, enquanto pessoas que fazem economia circular, pessoas que consomem, pessoas que vendem, enfim, então, uma eventual recuperação econômica, isso, com certeza, já vai ser um aspecto muito importante. E aqui, elas dão exemplos para a gente de como esse negócio funciona. Então, dão exemplos de como as coisas aumentam muito quando a gente fala de limpeza, de álcool gel, desinfetante, mas como aumenta em saudabilidade, busca por ginástica, tapete por atividade física, bicicleta ergométrica, tudo crescendo ali, no caso dos três dígitos, a maioria das coisas, então, as pessoas querendo ser mais saudáveis, e isso tudo é importante, inclusive, porque lembrem que a gente está em julho aqui, e muito disso são coisas que a gente fez enquanto resolução do ano novo, como é melhor, vamos exercitar, então, talvez, são projeções que a gente vai voltar no ano que vem. E o que eu acho mais interessante aqui é quando fala-se de mais imunidade, 189% de aumento ali em compra por vegetais e saladas, 84% nas buscas por receitas veganas simples, e menos 7%, diminuem as buscas por alimentação para a perda de peso. Então, as pessoas, elas de fato, elas estavam querendo ser mais saudáveis, elas não estavam querendo emagrecer, o que pelo menos em dados declarados, aparentemente, é uma coisa nova aqui para a gente nesses últimos tempos, as pessoas veem isso de uma forma muito relacionada, às vezes até confundem uma coisa com a outra, mas aqui, como foi perguntado especificamente, vai perder peso? Não é para perder peso, então, muda um pouco da consciência, inclusive, que a gente tem com o nosso próprio corpo. E aqui, eu acho que o dado que mais mostra para a gente como essa nova preocupação funciona, e que está muito ligado ao segundo pilar que eu tinha mencionado, daquela primeira pesquisa que a gente fez lá atrás, lá para março, se eu não estou enganado, 400% no aumento de buscas relacionadas a yoga e meditação online. Então, aqui eu já estava dizendo para vocês que a gente teve quase 400% nas buscas pelos tapetes, aqui na yoga, então, a gente vê como, antes a gente estava tentando manter ali um equilíbrio, entre a sanidade mental e as notícias que a gente estava vendo, e aqui a gente vê como a sanidade começa a ganhar uma prioridade um pouco maior. As notícias começam a ser um pouco menos conclusivas, um pouco mais repetitivas, um pouco mais, tipo, agora eu entendo mais ou menos o que está acontecendo, enquanto isso, eu estou ficando maluco. Então, a gente começa a moldar esse nosso novo hábito, dando essa repriorizada na nossa própria saúde. Isso tudo dentro de casa e sabendo que a gente vai ficar dentro de casa por um bom tempo. 80% mais nas buscas sobre ambientes de casa, sobre coisas para fazer em casa, sobre os acessórios, os eletrodomésticos e tudo mais, porque a gente sabia que a gente ia estar aqui, a gente começou a ver necessidades novas que eventualmente a gente não tinha. Para mim, aconteceu isso um monte de vezes, um monte de coisa que falava, nossa, como eu faço tal coisa? Não tenho isso em casa, preciso comprar algo. Então, eu estou muito nesses números aqui, eu estou muito nessas estatísticas e eu acho que isso começa a reforçar um pouco o entendimento dessa situação. Então, a gente começa a se conformar que não é uma coisa de um, dois meses e tal, a gente já está no meio do ano e muito provavelmente as perspectivas são de que isso não acabasse tão rápido. E nisso, a gente adquirindo novos hábitos, adquirindo novas indulgências, então, cresce, por exemplo, o delivery de bebidas, 50%, de novo, o novo hábito do delivery de bebida, de novo, o hábito da eventual indulgência. E eu sou essa pessoa que está pedindo, eu pedi durante a quarentena muito mais bebida por delivery do que eu tinha pedido nos meus 30 e tantos anos de vida. Então, isso exatamente acontece, eu adquiro um novo hábito, muito provavelmente quando a gente voltar para uma normalidade em que eu possa ir comprar, eu vou comprar às vezes e às vezes eu vou continuar pedindo o delivery, porque eu vi que é um hábito que para alguns momentos ele é interessante, ele é mais cômodo. Então, eu acho que ele mostra muito como a gente consegue trazer essas adaptações para uma realidade quando essa realidade for de novo a nossa. E, mais do que isso, a gente deixou muito claro desde o princípio que a coisa estava muito feia na nossa cabeça, que a gente estava com alguns problemas, a gente estava sentindo falta dos relacionamentos. Então, quando a gente foi perguntar para as pessoas do que elas mais sentiam falta, a grande maioria encontrava amigos e familiares. a gente tem um número até que interessante aqui de ir ao shopping, depois bares e restaurantes, que eu acho que também é uma coisa muito relacionada aqui a, talvez, mais relacionada até aos relacionamentos do que ao princípio funcional de comer. E a gente tem algumas coisas que eu achei interessantes do tipo, 21% só ir ao salão de beleza. A gente tem, por exemplo, 20% ir à faculdade fazer cursos. Então, a gente vê que as pessoas queriam ver os amigos, mas não necessariamente elas queriam a funcionalidade do que aquele lugar entregava para elas. E, pelo menos, para a parte em que a gente está falando do grande problema de encontrar amigos e familiares, a gente viu que a tecnologia ajudou a gente a resolver. Então, a gente teve um crescimento muito alto na frequência com que as pessoas conversavam com amigos e familiares. Isso é interessante, durante a pandemia as pessoas isoladas conversavam mais, porque de casa eu abro a câmera, eu falo com os outros, então, aumentavam a frequência e a gente viu um aumento muito grande também em videochamadas. Esses números aqui, eles podem parecer não tão grandes, 41%, 26%, mas isso aqui é um aumento semana sobre semana. Então, quando a gente está falando dessas semanas aqui, acho que é 8 do 4, se não estou enganado, a cada semana a gente tem um aumento nessa casa. Então, imagina, 41% toda semana de pessoas falando mais com amigos, familiares e tal. Então, de novo, um novo hábito que eventualmente a gente adquire e a gente consegue chegar no meio termo, a gente consegue chegar no consenso. E o que eu tinha mencionado, de muito pouca gente sentindo falta de ir à faculdade ou de salões de beleza e tudo mais, não é proporcional ao número de buscas que a gente vê por pós ou MBA à distância, 28% no crescimento. O que, a princípio, me leva a entender que as pessoas não sentem falta da funcionalidade da faculdade, elas sentem falta das pessoas que estão lá. Mas, eventualmente, eu consigo suprir digitalmente o hábito que eu teria se eu estivesse indo para lá também. A mesma coisa acontece com aqueles 20%, 21% do salão de beleza. As pessoas procurando muito mais, dizendo que estão muito mais fazendo as próprias unhas, se depilando em casa, dizem que estão se maquiando para ficar em casa. Então, a funcionalidade do salão de beleza, o próximo slide fala um pouquinho sobre isso também, sobre os hábitos de consumo relacionados ao que eu poderia ter se eu não fosse o barbeiro, se eu não fosse o salão de beleza. Então, as pessoas buscando muito mais por barbeador, por tintura de cabelo, por fita para depilar, o que faz a gente perceber que talvez a funcionalidade do lugar fosse quase que uma desculpa, fosse quase que algo secundário perto do que era a convivência em si, do que era o contato com as pessoas. E aí, o legal, para a faculdade, meus amigos, o mais importante, talvez mais os amigos do que a educação. E, de novo, talvez isso não volte, quando as coisas voltarem, não vai ser 100%, mas a gente tem um aprendizado de como isso tudo pode acontecer remotamente também, como tem esse leiro de tecnologia. E aqui a gente já está falando um pouco mais de comportamento de compra, como é que as pessoas compram coisas para suprir necessidades em que elas precisavam de um fornecedor antes. E aí, quando a gente vai falar de comportamento de compra como um todo, a gente vê que os números, eles começam a ser interessantes economicamente falando quando a gente fala da digitalização. 40% estão fazendo mais compras online durante a quarentena, 40% pretendem fazer mais compras online durante a quarentena, 34% pretendem diminuir idas a lojas físicas depois da pandemia. Aqui, na verdade, são números que só quantificam, óbvio, mas eles começam a trazer para a gente como a gente tem aqui uma migração desse comportamento e, de novo, a equalização disso talvez seja o cenário ideal. Mas muito mais importante do que o comportamento de compra é o que eu tinha mencionado antes, a gente não estava com a cabeça muito boa, a gente deu uma bagunçada porque, cara, a gente estava isolado, estava em casa, estava preocupado, falta de previsibilidade, medo, angústia aos meus amigos, meus pais, meus familiares. Então, isso tudo fez com que a gente tivesse relações diferentes com esse período pandêmico. Então, ainda nesse artigo de julho, a gente perguntou para as pessoas como elas estão se sentindo em relação à pandemia e aí a gente tem uma parte grande que coloca a impotência. Então, eu acho que o impotente, ele tem o impotente e o confuso, eles têm muito a ver com o que a gente estava mencionando no início sobre a nossa necessidade de previsibilidade, sobre saber o que vai acontecer. E a gente não tinha a menor ideia do que estava por vir. Então, 39% impotente, 21% confuso. É muito legal a gente ver também os 34% que se sentiram informados, porque justamente essa ausência de previsibilidade fez com que a gente consumisse um número muito maior de notícias, a gente já viu isso, e aí a gente tinha esse senso de estar informado. Ainda assim, informado é maior do que esperançoso. Então, não significa que porque eu estou vendo as notícias, eu estou achando que está tudo ótimo, mas pelo menos eu estou informado. Então, talvez seja uma forma, uma perspectiva interessante de como as pessoas estavam se autoavaliando nesse momento. E aí, quando a gente continua um pouquinho, a gente continua um pouquinho olhando para os dados desse mesmo artigo, a gente vê alguma outra informação óbvia, quais os principais impactos na rotina que a gente tinha na pré-pandemia. O maior disso, o direito de viver, óbvio, a gente está trancado em casa, a gente tem restrições. Depois, a gente vê os amigos, quando a gente, e aí, de fato, quando a gente fala de relacionamentos sociais, amigos e família, a gente, de fato, teve uma diminuição muito substancial, e a gente vê a parte financeira no terceiro ponto, que está em primeiro ali com 54%, e isso traz para a gente, inclusive, essa perspectiva de a gente entender que o impacto econômico positivo que a gente pode ter tido por uma eventual digitalização pode ser importante para a gente poder tentar fazer com que as pessoas recuperem um pouco do que elas perderam. Eu vou ter um dado ali mais para frente que é um dado até um pouco mais animador do que isso, mas, basicamente, a gente pensar que às vezes alguém que faz um trabalho legal, vende alguma coisa legal, mas antes estava restrito ali ao bairro, estava restrito a um ambiente muito menor, com a digitalização tem essa possibilidade de expansão. Então, dentro do aspecto econômico que já foi tão judiado, talvez essa digitalização seja boa, seja benéfica para todo mundo. E aí, para a gente resumir essa parte toda, esse artigo aqui que foi publicado pela Marina e pela Thais em julho, a gente tem essa roda aqui que eu achei incrível, porque ela resume tudo que eu mencionei agora dentro de uma perspectiva que se retroalimenta. Então, a gente fala de volatilidade, por exemplo, a gente muda de prioridade, como as coisas são voláteis, eu começo a pegar coisas que são mais simples, mais básicas, eu começo a tentar fazer as minhas próprias coisas, e aí a gente tem a mobilidade que ela está restrita, a gente não consegue ir para os lugares, então, a gente tem tanto a tecnologia tentando suprir um pouquinho disso, quanto as próprias empresas começando a fazer um canal direto porque a loja está fechada, e isso retroalimenta a parte da incerteza, e a gente fala, putz, a saúde, as relações, elas começam a ter uma mesma perspectiva que a tecnologia lhe dá pela mobilidade, então, eu acho que esse círculo aqui é interessante porque ele mostra que a gente muda de hábitos, a gente tem hábitos novos, boa parte deles aprendizados, boa parte deles inclusive benéficos, então, tem uma perspectiva interessante para que quando a gente volte para uma realidade com vacina e tudo mais, a gente eventualmente possa manter os hábitos que forem interessantes para a gente. E aí, nesse último artigo que eu trouxe para vocês, esse daqui já é um pouquinho mais recente para a gente terminar essa linha do tempo, esse daqui de setembro, da Gabriela Arturo e da Keiko Mori, e a gente começa a ver que a gente entendeu que a gente tem uma nova dinâmica. Então, primeiro, quais são as principais buscas que crescem, as principais buscas registradas, aniversário na internet, terapia online, misa pela internet, museus virtuais, a gente começou a tentar não se privar das coisas que a gente se privou em algum momento e a gente só digitalizou elas. É a mesma coisa? É diferente. Algumas vão ser melhores, outras vão ser piores. Eu prefiro, nos aniversários dos meus amigos, dar um abraço neles, mas não necessariamente eu vou ter que comprar uma passagem para ir para o Louvre e cada vez que eu quiser ver um museu. Então, a gente cria alguns novos hábitos, a gente cria algumas coisas que podem ser benéficas, que podem ficar com a gente se a gente for, se a gente for, se a gente for, enfim, se a gente for esperto em conseguir manter essas coisas. E a gente vê que, de novo, economicamente falando, na perspectiva do digital, a gente foi bem, a gente teve um crescimento importante, um crescimento substancial e a ideia é de que esse crescimento seja uma coisa democrática. Então, não é só o grande varejista, todo mundo ganha com isso, a gente tem, inclusive, a inclusão de pequenos comércios, a parte de PMS cresceu bastante nesse sentido, vários players, Google, Facebook, vários players deram muito apoio para isso acontecer. Então, de novo, às vezes, aquela lojinha pequenininha que estava restrita a alguma coisa e ela tem uma capacidade de expansão. Aumento de 112% nos pedidos online, aumento de 104% no faturamento, os novos e-shoppers, quase 25% deles, quase 25% da participação dos novos e-shoppers em total de vendas. Então, novos entrantes no mercado que é um mercado que no Brasil ainda estava em crescimento, então, a gente teve esse empurrãozinho. E aí, o dado que eu trouxe que talvez seja o dado mais legal, mais animador, é justamente esse. Uma loja online foi criada por minuto entre março e junho, um total de 107 mil novas lojas. Então, é o pequeno comerciante, é o pequeno varejista, são essas pequenas empresas que vão achando um jeito de se digitalizar e elas digitais vão ter futuros mais prósperos, possivelmente, do que antes. Então, não é só pelo fato de se digitalizar para... Elas se digitalizam por causa da pandemia, mas não só para a pandemia, que eu espero muito que seja assim. E com base nisso, eu acho que a gente consegue ter mais ou menos um retrato, uma linha do tempo de como foi o nosso ano, o nosso 2020. Então, a gente passou por um monte de medo, um monte de insegurança, a gente tentou suprir isso com conteúdos, a gente tentou se adaptar a uma nova rotina da casa, a gente, sem sombra de dúvida, se digitalizou, as pessoas que prestam serviço para a gente, sem sombra de dúvida, se digitalizaram, e isso cria todo um outro tipo de hábito. E eu trouxe essa linha do tempo que eu acho que ela começa a dar alguns bons indícios para a gente do que a gente vai querer para o fim de ano, como vai ser o nosso Natal e como vai ser o nosso Ano Novo. E aí, uma coisa muito legal de trabalhar onde eu trabalho é de poder trabalhar com gente muito mais inteligente que eu. Então, eu trouxe aqui um estudo que a Nina Leal e o André Givin fizeram, esse estudo, vocês não vão encontrar em outro lugar, não é público, mas é um estudo que eles fizeram para entender um pouco de como, eles já fizeram no ano passado, então a gente tem uma base comparativa legal, mas entender um pouco de o que muda no Natal e no Ano Novo desse ano especificamente. Então, esse ano, 2020, 80% das pessoas passarão o Natal em família, eu achei esse número bem alto e bem preocupante. Ainda assim, ele é menor do que em 2019, quando a gente tinha 85%, e aumenta em 35% a quantidade de pessoas que vai passar o Natal sozinhas. Então, a gente tinha algumas ali que iam passar em famílias, aí depois a gente tinha todas, as outras pessoas que iam passar de outras formas, amigos, outros lugares e tal, e várias delas agora preferiram passar sozinhas. Então, a gente tem algum aumento interessante ali de quem não passa com a família, talvez não o suficiente, e um aumento substancial de quem, de fato, vai continuar isolado. E a gente tem alguns outros dados interessantes sobre o que as pessoas declararam, sobre como elas viriam o Natal. Então, 66% consideram que o Natal não vai ser igual aos outros, para mim, bastante claro, mesmo que 80% delas ainda pretendam passar com a família, mas passar com a família, espero que seguindo protocolos bem rígidos, então, por isso não vai ser igual aos outros. Interessante esse outro dado aqui, 24% dos respondentes, um quarto das pessoas que respondeu, vai ver a família pela primeira vez depois de um mês de pandemia. Então, é bem interessante quando a gente estava falando lá no início sobre a representatividade dos ciclos, como as datas, as datas ritualísticas são importantes e tal. Então, imagina que quando a pesquisa foi feita, em finalzinho ali de outubro, as pessoas tinham passado meses sem ver a família, mas no Natal eu vou ver a minha família. Então, às vezes coloca até a perder um período de isolamento grande e tal, mas é para a gente ver como no subconsciente das pessoas, esse tipo de data, esse tipo de ciclo, esse tipo de ritual é importante. E isso traz para a gente uma perspectiva também de como isso muda os sentimentos das pessoas conforme o Natal. Então, aqui eu acho que até mais do que os números absolutos, as variações ano a ano são bem interessantes, e aí a pergunta foi o que você sente quando pensa no Natal. e aí a gente tem um crescimento muito grande, 37% de gratidão. É interessante, né, a gente passar por um ano muito complicado e as pessoas estarem se sentindo gratas. Isso talvez faça um pouquinho até dos hábitos daquele círculo lá em que a gente começa a se apegar a coisas menores, a gente faz outras coisas, então a gente passa a ser mais grato talvez pelo que a gente tem, porque a gente vê que, enfim, existe uma situação um pouco mais complexa. A gente vê que tristeza e saudade crescem percentualmente bastante também, 34% com uma base menor e, enfim, é um ano em que muita gente perdeu parentes, perdeu amigos, é um ano em que as pessoas não se viram, é um ano em que não tem como tirar isso, e a gente vê um crescimento, o maior dos crescimentos, por mais que fosse a menor base, 40% em compaixão e doação. Então, quando a gente fala que as pessoas lá atrás já estavam se habituando ao hábito de consumo mais consciente, de tentar trazer ali, comprar coisas que fossem ajudar o comércio local e tudo mais, a gente vê que é o sentimento que, de fato, começa a se perpetuar. Cai, obviamente, felicidade e animação, cai amor e amizade. Então, isso é o Natal das pessoas aqui esse ano, segundo elas, elas mesmas declararam na comparação com o que haviam declarado no ano passado. E mais até do que isso, o que a gente faz no Natal, então, já que a gente vai estar seguindo protocolos e tudo mais? A gente come. E o mais interessante é que se a gente for ver que durante a pandemia, isso aqui é um hábito de comportamento mesmo, busca, a gente sempre tinha o pico anual de pesquisa sobre receitas no Natal. Aí, 2018, aí cai, pico em 2019, chega a pandemia, a gente tem um pico muito maior do que o Natal do ano anterior. Ele começa a cair, mas o que a gente tinha lá em outubro, em outubro a gente já tinha um volume muito parecido com o Natal do ano anterior. Então, muito, provavelmente, vai ter bastante gente comendo. Nessa mesma pesquisa, aqui tinha um outro dado que eles perguntaram o que não pode faltar no seu Natal. E em 61% das pessoas responderam família, reunida e amor, só que esses 61% são cinco pontos de decréscimo para o ano anterior e 29%, que é o segundo colocado logo depois de família e amor, é comida e bebida, crescendo 3% segundo o ano passado. E a gente vê também que 35% das pessoas, que representam um ponto percentual mais do que o ano passado, respondem que o que elas pretendem buscar para se preparar, elas respondem receitas. E esse é o líder, com 35%. Então, eu acho que a previsão para o Natal é que a gente vai, a gente passou o ano todo comendo bastante ali entre a saudabilidade e a indulgência, no Natal não vai ter escapatório. E logo na sequência do Natal vem o nosso tema que a gente estava falando desde o princípio, que é o ano novo. Em um ano novo em que aparentemente as pessoas vão ficar um pouquinho mais em casa, diferentemente até do Natal, em que eu achei que esse número seria um pouquinho maior. Então, o ano novo aumentou em 39% o plano de passar o ano novo em casa e esse virou o principal plano do brasileiro para virada, diminuiu em 31% o plano de passar o ano novo na casa de familiares, vindo o segundo, sendo o segundo plano. Então, ainda tem um número considerável de pessoas que vai passar o ano novo com família e tal, mas a gente vê que existe uma diminuição, muita gente passando em casa. e aí isso começa inclusive a fazer a gente refletir um pouco sobre o tipo de pedidos, o tipo de ambições, o tipo de comprometimentos que a gente vai fazer num momento super atípico, já que a gente não estava acostumado tanto, talvez, a passar o Natal em casa. E aí, para a gente não ficar só imaginando, eu consigo trazer alguns dados aqui para vocês e quais são as coisas que você pretende fazer no ano novo. E a gente vê que saúde vai ser o foco. Então, ele tem um crescimento pequenininho ali de 1,2%, em comparação ao ano passado, mas mais do que isso, o primeiro e o terceiro temas, eles estão relacionados à saúde. O primeiro, cuidar da minha saúde, e o terceiro, emagrecer e fazer exercícios. E o que eu acho mais interessante é que quando a gente olha para emagrecer e fazer exercícios, a gente basicamente está falando de uma coisa menos importante do que a saudabilidade. A saudabilidade, que é o primeiro, que nem a gente viu, as pessoas falando, não é para emagrecer, é porque eu quero estar mais saudável, a gente vê que existe uma mudança do que a gente estava acostumado em anos anteriores. E o que não pode focar no ano novo? Eu acho que a gente começa a ter uma mensagem bastante interessante e bastante otimista. A gente tem amor e companhia, a gente tem comida e bebida, que no Natal explodiu, diversão e animação, mas tudo caindo. E o que cresce é a paz e tranquilidade, com quase 49%, quase 50% dos respondentes. Então, a gente vê que as pessoas estão, de fato, dentro de um ano conturbado, de um ano atípico, elas estão buscando alguma coisa um pouquinho diferente. E aí, a gente continua aqui quase chegando no finalzinho, a gente entende um pouquinho também da relação das pessoas com o ano novo. E aí, a gente vê que a gente tem uma queda ali de felicidade, animação, uma queda bastante abrupta, até de 33% para 22%, o que é óbvio, as pessoas vão passar em casa, no sofá, e a gente vê uma queda, um crescimento considerável, passando de 50% para esperança e confiança. Então, de novo, eu acho que a gente começa a ter aqui uma boa perspectiva do que as pessoas estão planejando, do que as pessoas estão querendo, e uma boa perspectiva do que as pessoas estão vislumbrando enquanto indivíduos, enquanto sociedade. E, para isso, eu tenho um vídeo aqui que explica uma das grandes coisas que eu acho que vai ser, talvez, eu espero que seja, pelo menos, a palavra do ano para o ano que vem. Então, o que é a empatia? E por que é a empatia? É muito diferente do que é a empatia. Empatia fuels a conexão, simpática, e que é a empatia. A empatia é muito interessante. é muito interessante, Teresa Wiseman é uma professora que estudou diversas profissões onde empatia é relevante e comeu com quatro qualities de empatia. Perspective-taking, a capacidade de tomar a perspectiva de outra pessoa ou reconhecer a perspectiva de outra pessoa Deixar de julgamento, não é fácil quando você gostou de muito mais como a maioria dos anos. reconhecer a emoção em outras pessoas e comunicação que. Empatia é a sensação com pessoas. E, para mim, eu sempre penso de empatia como esse meio sagrado espaço quando alguém é meio em um deep hole e eles shout de baixo e eles dizem eu estou escuro, eu estou desco desco e e e eu e eu sei eu sei que aqui e você não é alone. Sympathy é ooo é bad, uh-huh no você want a sandwich? Empathy é uma escolha, e é uma escolha vulnerável, porque para conectar com você, eu tenho que conectar com algo em mim que conhece aquele sentimento. Rarei, se ever, faz uma resposta empatia com a at-least. E nós fazemos isso todo o tempo, porque você sabe o que? Alguém só compartilhou algo com nós que é extremamente doloroso, e nós estamos tentando silver lining it. Eu não acho que é um verbo, mas eu uso isso como um. Nós estamos tentando colocar a silver lining around it. Então, eu tive uma miscarriage. At least você sabe que você pode se casar. Eu acho que minha margem está se separando. At least você tem uma margem. John está sendo estourado de escola. At least Sarah é uma A student. Mas uma coisa que nós fazemos em frente de uma conversa difícil, de conversa difícil, é que nós tentamos fazer coisas melhor. Se eu compartilhar algo com você que é muito difícil, eu gostaria que você disseram, eu não sei o que dizer agora, eu estou tão feliz que você disse. Porque a verdade é, rarely pode uma resposta fazer algo melhor. O que faz algo melhor é a conexão. Agradecimentos. 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 Davi, Davi, você tá mudo, peraí, volta aí. Fala de novo. E agora vocês me ouvem? Agora sim. Ótimo. Então, basicamente, o que eu tava falando é sobre a questão da empatia. Eu acho que é muito legal porque a gente... Eu acho que primeiro esse vídeo, ele tem um discurso muito poderoso, né? Ele é muito forte. E aí ele tem essa animação que é meio lúdica, que é meio... E não tem problema porque ele ajuda a gente a entender um pouco disso porque não tem problema ser lúdico, ser infantil, né? A gente viu lá em cima que a gente eventualmente comemora o Ano Novo quase como perspectiva lúdica enquanto o pote de ouro no fim do calendário. E aí a gente, entendendo nessa perspectiva um pouco mais lúdica, a gente começa a ver que, inclusive, muita gente acha que a empatia é um negócio diferente do que é. Muitas vezes a gente coloca empatia como o que eu faria se eu tivesse no lugar daquela pessoa. Quando, na verdade, a empatia é, de fato, estar no lugar daquela pessoa, né? Que a gente fala, estar na pele daquela pessoa. A expressão americana é, tipo, andar nos sapatos daquela pessoa. Eu acho que essa perspectiva muda tudo. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ser mais empático, a gente vai ter uma possibilidade de, eventualmente, evoluir enquanto sociedade, porque as relações que a gente vai ter entre a gente mudam, que são um pouquinho diferentes. E aí, a grande coisa que eu trago e que me deixa bastante contente, que me deixa bastante esperançoso em relação a isso, é esse dado aqui. Então, esse daqui é o comportamento de busca, é o interesse de busca por empatia. Isso daqui é uma ferramenta aberta do Google, eu não sei se você me conhece, é o Google Trends. Google.com.br barra trends. Você pode fazer pesquisa sobre o que você quiser, entender comportamento de busca sobre qualquer coisa lá. Eu fui entender justamente o que estava acontecendo com empatia. E nunca, na história, a gente procurou tanto por empatia. O pico do gráfico, aquela pontinha lá de cima, é março desse ano, quando a gente entra no lockdown aqui no Brasil. Esse gráfico foi um dado específico, um recorte do Brasil. Então, é muito interessante. A gente entra, talvez, num momento mais atípico, talvez um dos piores momentos das nossas vidas, e a gente está procurando por empatia. A gente está tentando entender um pouquinho do que o outro está pensando, do que o outro está passando. E isso, na minha perspectiva, pelo menos, é um dado bastante animador. É um dado bastante animador, muito mais minha do que a Rita falou ontem pra gente, do que o que o Harari talvez estivesse esperando que fosse acontecer. Torço muito pra isso ser verdade. E, pra gente finalizar, eu queria contar pra vocês que boa parte dessa apresentação, ela foi montada por causa de algumas incertezas minhas. Então, eu já começo ali me questionando, por que o ano novo? Por que 31 de dezembro? Por que as pessoas comemoram nesse momento? E depois eu começo a tentar entender por que 21 dias? Por que 66 dias? E eu fiquei muito incomodado com esses porquês. Foi um momento, assim, foi de fato, eu fiz uma apresentação praticamente dividindo com vocês as reflexões que eu tive com base nisso. E aí, eu fui descobrir muito recentemente que eu não fui a única pessoa que estava procurando os porquês esse ano. E aí, eu queria trazer esse videozinho aqui, final, pra gente, porque foi um ano em que a gente, enfim, a gente perguntou por que isso muito mais do que em qualquer outro momento. Um dos principais traços da natureza humana é querer saber por quê. E em um ano que desafiou todos ao redor do mundo, o porquê foi buscado mais do que nunca. com a vontade. O spread of the coronavirus has passed a significant milestone. E quando não encontramos respostas, nós continuamos perguntando. Algumas perguntas nos inspiraram alegria, outras, com entusiasmo. algumas perguntas nos fizeram chorar. outras, com entusiasmo. Nós já passamos nos aumentos, nós já passamos nos aumentos. Eu acho que a parte mais importante é que nós todos ficamos juntos ao longo do mundo. Eu amo vocês. Outras, nos deixaram preocupados com este planeta que chamamos de casa. Por que tantas vidas perdidas? Por que nós ainda fazemos as mesmas perguntas? George Floyd repetitivamente disse aos oficinos que ele não podia respirar. Então, por que ainda temos força para continuar? Eu acredito em suas poderes. Eu acredito em nossa poder. Eu acredito em nossa poder. A chance de Black Lives Matter echoed por milhares de protestantes em cidades em torno de Kilos. Nós temos feito muito progresso e nós não estamos indo para nós. Nós estamos indo para nós. Para nós, nós estamos indo para nós. Por que mesmo um ano é tão difícil, ainda encontramos jeitos de seguir em frente? Porque até conseguirmos cada resposta, nós continuaremos buscando. Enfim, dentro de um ano em que a gente teve tanta incerteza, a gente acabou indo buscar por significados das coisas. Eu acho que no meio de tanta coisa que a gente não conseguiu explicar, a gente ficou mais perto do óbvio. A gente não vai conseguir prever o futuro, a gente não tem controle sobre isso. E aí, talvez, chegar perto desse óbvio trouxe um alívio para a gente. A gente não tendo controle, a gente talvez não tenha o que fazer. E talvez, de novo, talvez esse o motivo de tantos porquês, de tantas incertezas. E no momento de tanta incerteza, eu acho que vale uma máxima, eu já acredito por muita gente, palavras diferentes. Já foi de Mário Quintana, a Leil Strow, em que a resposta não é o que mais importa, mas o essencial mesmo são as perguntas. Então, tomara que com essa nova consciência a gente tenha um ano 2021 um pouco mais leve, um pouco menos de angústia. E tomara que, com base nisso, a gente consiga ter um ano incrível, porque, apesar dos pesares, apesar de quem inventou que devia ser em 31 de dezembro, vai ser o ano novo. Então, é uma chance de começar um suplo novo. Eu queria agradecer quem está comigo aqui até agora. Muito obrigado por estar aqui. Caramba, Davi. Arrasou. Adorei a apresentação. Eu ainda estou assimilando algumas das informações ali. Na verdade, a maioria delas. Eu não sou uma pessoa muito de gráficos e números. E, cara, obrigada de verdade por compartilhar isso com a gente e por ter prestado atenção e trazido essas coisas realmente inspiradoras, porque esse é o objetivo do evento, das palestras, dos painéis. Sempre foi. Mas eu acho que esse ano, mais do que nunca, a gente precisava muito olhar para esse cenário. E, sabe, o mais legal que você falou, que eu acho que eu gostei, tem um monte de gente ali do... Aquele projeto nosso que ajudou as pequenas empresas assistindo, do Blue Hook. Essa democratização mesmo, assim, acho que do espaço digital, digamos assim, sabe? Que a maioria dessas micro e pequenas empresas sequer sabiam que existiam e foi muito lindo, assim, eu acho que especialmente no Blue Hook, aqui o que a gente fez. Que, assim, para você, meu, para a gente é muito básico, mas para eles foi uma descoberta, assim, sabe? E foi muito incrível ver essas pessoas fazendo essa migração e aproveitando essas novas oportunidades, assim, que surgiram e achando isso muito mágico, assim. Então, quando eu olhei para o ano, assim, falei, gente, que tem um monte de coisas boas que aconteceram e eu acho que tem muitas coisas boas ainda para acontecer na sequência e é disso que eu queria que vocês falassem mesmo. Então, essa esperança, esse olhar mesmo sobre esse cenário e sobre o futuro, eu queria mesmo que vocês trouxessem. Então, foi muito legal, eu estou adorando todas as palestras, mas foi muito legal. Muito obrigada, viu? Eu agradeço. Estou bem brifado, né? Aí, deu certo. Obrigada. Deixa eu te falar, eu tenho umas perguntas da galera, você tem um tempinho para responder? E aí, precisar. Tá bom. Então, assim, tem várias pessoas ali que ajudaram nesse projeto aí, galera, muito legal. Aqui tem uma do Marcelo Andrade, tá? O Marcelo tem uma agência que esqueci o nome, Marcelo, me bata depois, me esqueci o nome, se faz a gente. Em 2020, vimos um boom sobre o consumo de streaming, VOD, live stream, shopping e os games. Esse interesse vai se manter em alta em 2021, você acha? Eu acho que ele estabiliza. Teve um boom que foi assustador, inclusive, se a gente for pegar o vídeo da minha entrevista com o Kavinsky, a gente fala um pouco sobre isso, né? E aí, era uma coisa que já era uma tendência. Então, não dá para a gente achar que veio nada. Ah, fica em casa. Agora, a gente já via uma tendência de crescimento. O próprio Kavinsky falou. Ele falou, a gente tinha escrito um artigo meses atrás aqui, falando que esse negócio ia acontecer. Então, eu acho que não dá para a gente achar também que foi só um modismo e que foi passageiro. muito provavelmente as pessoas vão começar a assimilar isso e muda um pouco do perfil de consumo. Então, a gente viu o boom das lives, por exemplo. Foi assustador. Foi muito grande. Foi muito essa tentativa da gente falar, putz, eu preciso de contato com pessoas e o máximo que eu consigo fazer isso. Então, pelo menos vão ao show, mas vejo o artista. A gente teve essa primeira tendência. Eu acho que não necessariamente agora, por exemplo, tudo precisa ser live. Então, a gente vai começar a entender o que a gente está fazendo aqui nessa semana, por exemplo. É incrível. Está ao vivo, as pessoas estão perguntando, mas está gravado? As pessoas podem assistir depois? A referência fica... A gente começa a chegar em alguns outros novos modelos. Eu acho que sim, deu uma estilingada. Eu acho que essa estilingada tende a eventualmente dar uma pequena... E não especificamente, Ou live streaming e tal, mas para todo o conjunto de coisas que ele falou. De uma estilingada, eu acho que algumas delas vão ter um decréscimozinho, depois elas estabilizam e voltam para uma curva ascendente mais próxima do que era antes. Mas, da mesma forma que entraram empresas, que aconteceram coisas, foram uma das grandes digitalizações, então, a digitalização do conteúdo com certeza foi um dos pontos desse ano. Bem bacana. Eu gosto mais desse formato nosso aqui, sabe? Porque isso aí, ele vira conteúdo de verdade, depois as faculdades conseguem usar, os professores usam em sala, então, assim, eu acho muito mais legal esse formato, não gosto muito da live de Instagram, não, já falo isso direto, não sabe. Eu tenho mais uma pergunta da Vivi, a Vivi é de Brasília também, não lembro o nome da sua agência, Vivi, me perdoa. Você acredita em um aumento da mudança do hábito coletivo em relação à responsabilidade social das pessoas em sua comunidade? Sim. É uma pergunta que, pelos dados que eu trouxe, me fazem ser esperançoso, eu ia acreditar que sim. Mas eu acho que, se alguém tivesse brifado e falado, olha, é o contrário disso, a gente ainda vai ver alguns outros indícios de que não. A gente vê uma polarização excessiva em alguns lugares, que fazem com que as pessoas sejam um pouco mais individualistas. Então, eu acho que a minha resposta não vai ser precisa, assim, tipo, sim. Mas a resposta que eu posso dar é eu torço muito para que sim, eu sei que eu não sou o único. Então, só o fato de ter gente torcendo, gente se mobilizando para isso, já faz com que a gente, no mínimo, tenha uma boa vontade para começar a fazer com que isso aconteça. Mas você está vendo? Ela já está... As perguntas já é muito ali, tipo, ah, você acha que no futuro vai acontecer? Por quê? Porque a gente quer previsibilidade, a gente quer saber o que vai acontecer no ano que vem. É muito difícil, né, cara? Tipo, no início do ano, eu parei, assim, sabe? Tipo, acho que todo mundo meio que parou, né? Mas, assim, eu fiquei uns três meses pensando, cara, o que dá para fazer que pode ser relevante agora, sabe? Tipo, eu fiquei olhando para todo mundo e fiquei ouvindo. Eu fiquei fazendo um monte de painel tipo esse no início do ano só para escutar as pessoas. Inclusive aquele que você participou. Porque eu queria ouvir o que as pessoas estavam falando para daí tentar decidir um caminho. Não que a gente vá conseguir fazer isso agora, eu acho. Ainda não dá, né? Mas conversar não vale a pena, né? Ah, total. Total. Nem que não estivesse gravando, nem que não estivesse ninguém. Abre uma sala de Google Maps aqui e, tipo, trocar perspectivas, né? Tem um amigo meu, o Edu Parasque, que ele está agora ele fundou uma consultoria chamada 1601. Ele acabou de postar no LinkedIn dele um negócio que eu achei muito legal. porque eu tenho um ditado chinês que fala que se você tem um objeto, eu tenho um objeto, se eu tenho um objeto, a gente se encontra e troca o objeto, cada um vai embora com um objeto. Mas se eu chego com uma ideia e você com outra ideia e a gente se encontra e troca as ideias, cada um vai embora com duas ideias. Então, é sempre rico, né? A gente sempre ganha com isso. Eu acho sensacional, eu adoro. A tema do Alan, o Alan é mídia, também não lembro onde você está, Alan, desculpa, mas é tudo muito recente, muita gente. Mas, assim, os dados que temos visto ao longo do ano sobre consumo consciente, consumo local, ok, peraí. Os dados que temos visto ao longo do ano sobre consumo consciente, consumo local, tem um ponto. Você acredita que isso pode refletir em marcas mais legítimas e sustentáveis ou será apenas temporário? Não. Eu acredito, de novo, prevendo o futuro, não consigo dar certezas, mas eu acredito bastante que isso é uma mudança de comportamento que a gente começa a observar isso com mais carinho, com mais cuidado. De novo, não é uma coisa que acontece agora por causa da pandemia. A gente vê isso acontecendo, já era uma tendência acontecendo. Nos Estados Unidos, isso já é muito forte há décadas. Então, a questão do consumo local lá em alguns segmentos, segmento de cerveja, por exemplo, isso aqui é uma questão fundamental de consumir, de estar perto dos seus produtores para vender para quem está nas comunidades próximas. Então, já é uma tendência, não é uma coisa que começa por causa da pandemia. Mas eu acho muito legal a gente vê que a gente se tornando mais empático por causa de um momento de necessidade, a gente tem essa alavancada também. Eu acho que nesse sentido a gente vai ter um pouco mais de... Isso vai ser mais perpétuo, vai ser mais perene. A gente está vendo muita marca grande já se posicionando dessa forma. Marca de alimento, falando, olha só, o meu aqui, eu vou comprar da Fazenda. E se marca, essas são as maiores marcas do país. Então, eu vejo que aí a gente... De novo, né? A gente não consegue prever o futuro, mas eu acho que esse é outro caminho sem volta. Eu acho muito legal. Eu já gostava já de comprar na feirinha. Toda quarta-feira tem feirinha aqui na frente da Red, de orgânico, sabe? E a gente sempre compra lá. Compra pão, compra um monte de coisa. Sempre gostei. Mas agora está mais legal ainda, sabe? Tipo, não sei. Eu acho que a gente ficou meio apegada. A pouco talvez o espírito do coletivo, né? Porque você faz, aí você vê as outras fazendas, te estimula a fazer mais. Então, você compra ali, aí você vê que a pessoa que não comprava, que comprava sempre no mercadão, agora compra lá também. E aí eu acho que tem esse incentivo do par, esse incentivo de ver que existe uma mobilização. Sim. E eu acho que as pessoas estão mais conscientes mesmo, sabe? E elas estão... Eu vi muito e vejo pelo próprio grupo que está aqui. A galera que está comentando aqui, vários deles participaram desse projeto aí, sabe? Bem na louca, assim. Saber quem eles iam ajudar, com quem eles iam trabalhar e tal. E entraram. E foram muito legais, assim. Então, eu, pelo nosso grupo, pelo nosso entorno, assim, eu percebo que as pessoas, elas estão muito mais conscientes, assim, em relação a essas coisas todas, assim, de comunidade, sabe? Do colaborativo. E, assim, é verdade. Então, não é só uma pesquisa, assim. Acho que não é só uma, sabe? É uma coisa que eu sinto aqui perto mesmo da gente. Sabe o que é muito legal, se a gente pensar nisso? É que a gente vê que... É uma mudança de hábito que eu estava vendo quando a gente estava vendo a distribuição do auxílio emergencial e tal. Às vezes a gente fala, ah, pesquisa, o número parece distante. Mas a gente estava vendo, eu estava vendo muito noticiário falando sobre o tipo de consumo que acontecia nas favelas. E nas favelas, a gente já tinha uma lógica de consumo local, em que as pessoas faziam o dinheiro girar lá e tal. E aí, muitas ONGs tentando fazer com que a gente tivesse uma forma de fazer o restaurantezinho, a lojinha, o mercadinho local, né? O restaurante estava vendo, o mercadinho local poder receber o dinheiro do auxílio, que era um problema. Às vezes, você recebia num cartão e não conseguia gastar no teu local, você tinha que ir longe para comprar, o que era uma lógica que já não funcionava para eles. Porque, na teoria, a lógica de consumo local, ela é muito benéfica, inclusive, para quem consome, ponto. Porque você começa a trazer para perto a riqueza que está circulando. Então, hoje, a gente acaba tendo polos econômicos muito centralizados no Brasil inteiro. Quando você consome local, você descentraliza isso. Então, você deixa a economia circulando perto de você. Então, por isso, eu acho que esse daí é um dos pontos que já vinha de algum tempo e eu acho que esse vai se perpetuar. É, isso é muito legal. E o aprendizado também, né, Davi? Porque, assim, essa coisa, assim, a gente consegue trocar muito porque quando rompeu-se essa coisa da comunicação virtual, aí, sabe? Que era muito mais difícil. Cara, eu queria fazer uma reunião virtual. Meu Deus, ninguém queria. Todo mundo queria presenciar. Eu ia para São Paulo ou viajar, sei lá. E aí, agora, não. Agora está muito legal. A gente consegue falar com a galera do norte, com a galera lá do extremo sul, entendeu? E aprender muito. Então, a gente tem feito alguns painéis regionais e descoberto muita coisa legal que talvez antes fosse um pouco mais difícil. Então, assim, e aplicando isso também localmente, assim, eu acho que ficou muito mais positivo nesse sentido, assim. Então, você consegue fazer o local, mas você também aprende com os projetos e as pessoas de fora e você consegue fazer também coisas que estão fazendo lá. Então, assim, eu acho que, cara, está muito legal. Eu gosto de olhar para o cenário, assim, com essa coisa bacana, assim, que tem, sabe? que veio, assim. Sejamos otimistas. De novo, o teu briefing para mim, não tinha como ser mais otimista do que aquilo, né? Então, acho que é isso. Não tem como passar, ah, não foi péssimo o que aconteceu, não tem como minimizar o que aconteceu, mas não tem como negar também que a gente se forçou hábitos novos e vários deles a gente tem que levar para a vida porque são benefícios. Isso aí. Marcelo Andrade perguntou, ele falou, ah, sobre o último vídeo ali que você mostrou, ele falou assim, esse vídeo ficou ótimo, eu tinha visto no Google Academy e gostaria de saber quem o produziu, o roteirizou. Muito bom mesmo, eu não tenho a menor ideia. Eu acho, o We Research, ele é feito, geralmente, nos Estados Unidos e ele é depois localizado, né? Então, eu te diria que o nosso time de marketing lá da Califórnia ou de algum outro lugar, eu acho que dificilmente ele foi feito no Brasil, mas como vocês podem ver, ele tem uma narração, então ele foi, obviamente, adaptado para uma situação local, mas o total dele geralmente é global. E é para quem gostou desse vídeo, todo ano tem, né? Então, eu acho que vale super a pena a gente olhar, geralmente três minutinhos, assim, dá para ficar curioso e ver como é que foi de 2019, de 2018, de 2017, às vezes a gente até pensa na perspectiva, né? e fala, nossa, aquele ano aconteceu isso, foi assim e tal. Então, para quem gostou desse, os outros são tão legais quanto. Muito bom. Depois aí, Marcelo, acha aí, coloca aí para a gente, Marcelo, nos comentários. Isso, vai olhando todos. Boa. A Vivi, acho que é um comentário, do ponto de vista de comunicação de políticas públicas, acho que temos uma tendência de comportamento coletivo positiva, mas estou ansiosa por ver na prática como será isso numa campanha de saúde pública, eu acho, combate ao mosquito onde cada um tem que fazer sua parte, entre outros exemplos. Tá. Se eu peguei bem o comentário, eu acho que ela está nessa mesma incerteza, essa mesma dicotomiazinha de falar, cara, a gente está vivendo um coletivo mais interessante, a gente está, isso é muito importante de coletivo, né? Quando a gente se caracteriza enquanto o indivíduo que faz parte do coletivo, porque no coletivo a gente some e a gente não some responsabilidade. Quando a gente é o indivíduo que compõe o coletivo, a gente fala, eu faço a minha parte. Eu acho que essa é a perspectiva interessante. Mas, por outro lado, talvez a incerteza dela dentro de algumas políticas públicas partidaristas, dentro de algumas coisas, e sem especificar aqui, porque eu acho que todos os lados têm possibilidades de melhora, mas eu acho que deixa a gente com uma certa incerteza até pelas divergências, né? Então, não necessariamente até pelo certo ou errado, mas só para ser contra o que está contrário a mim. Então, talvez essa seja a maior angústia que a gente está passando agora. De novo, sem passar o pano para ninguém aqui de um lado está certo ou está errado, a gente, acho que o importante é a gente ser consciente e a gente tentar levar em consideração que vão ter coisas boas e ruins em todos os aspectos e que as políticas públicas elas têm que ser para atender o público e não para atender o interesses políticos. O Vivi falou que você captou a mensagem e isso aí mesmo. Muito bom. O Alan, Alan Marcolino também fez mais um comentário que ele participa do Blue Hook que esse projeto nosso de ajudar as pequenas empresas não podia ser Red, então a gente foi para Blue que a gente é positivo. E aí, ele falou assim, disse tudo, o Blue Hook tem sido um ganho de aprendizado para mim tão grande que o apoio às empresas, por minha parte, fica pequeno. Isso é um feedback que eu recebi de várias pessoas, essa coisa da, eu acho que por esse momento ser tão complicado e tão difícil, a satisfação pessoal, o que a gente sente, eu acho, no final, ele acaba sendo muito benéfico para a gente mesmo, assim, sabe? Tipo, então, é motivador, acho que isso que o Alan quis dizer, porque eu ouvi isso de muita, muita gente que participou desse projeto e a galera trabalha, não é moleza não e tipo, e eles ficam super satisfeitos e felizes, assim, é legal, né? Mas é, e por N motivos, eu acho que primeiro tem muita questão de quando a gente se doa, geralmente a gente, eu acho que se a gente for fazer uma perspectiva egoísta, quando a gente se doa é quase que pela recompensa, não é recompensa do obrigado, mas por ter ajudado, então se a gente pensar quando a gente faz uma coisa, a gente está sendo egoísta por tentar fazer uma coisa bem para o outro, porque no fim quem se sente bem com a gente é aquilo, eu acho que tem muito a ver com o que eu falo a gente, trocar as ideias, entender ambientes, perspectivas, e a gente faz um trabalho, a gente ajuda alguém, isso é legal, isso é gratificante, mas a gente passou por um processo, a gente conheceu outras pessoas, a gente aprendeu coisas novas, então a gente está se predispondo a experiências que a gente não se predispunha antes por alguma razão, e isso, de novo, dá para ser muito otimista acima disso, muita coisa que a gente está fazendo é muito legal, e a gente tem que levar essas coisas legais para frente. Isso aí, nossa, muito legal, acho que não tem mais perguntas aqui, Davi, muito obrigada de verdade pela palestra, pelo tempo extra das perguntas também, pela tua generosidade em compartilhar com a gente, e se você quiser deixar uma última mensagem para a gente, para a galera, o que é que vai? Eu acho que foi para aquela do finalzinho da apresentação, tentar ter um um próximo ano um pouquinho mais leve, um pouquinho menos de angústias e tal, e seguir o briefing dessa linha, vamos ser otimistas, porque vai dar super certo, a gente tem tudo para melhorar enquanto sociedade, enquanto humanidade, no ano que vem, com o que a gente aprendeu esse ano, então, já que a gente sofreu tudo para aprender isso, não vamos perder tudo o que a gente aprendeu. Valeu, cara, muito obrigado, acho que a galera curtiu, todo mundo elogiando ali, viu? Obrigadão, bom final de ano, falamos 2021, tá? Que agora já cansei de pôr em tempo. Justíssimo. Tchau. 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 Tchau.